Hora da Prosa Já foi, Cláudio? Já foi, é que eu tô sem retorno. Hora da Prosa, Cláudio. Hora da Prosa! Bom, no Hora da Prosa de hoje é que eu tô sem fone, pessoal, porque um fone aqui ia complicar ainda mais as coisas pro velhinho. Bem, vocês já ouviram falar de tecnologia, de inovação e necessidade de pensarmos num amanhã mais sustentável? Pois bem, aí agora vamos pensar em tudo isso, né? De uma forma mais sintetizada, aí juntaram lá BID. Mas o que será BID? Pra saber sobre isso, sobre essa marca, a origem dessa marca que está chegando no Brasil com uma qualidade absurda, até então nunca vista em carros elétricos e híbridos, a gente recebe aqui o Ricardo Legate, aquela voz que você estava tão acostumado a ouvir aqui na CBN, agora representando aí, está à frente dessa marca aqui na cidade de São José do Rio Preto, uma representação que está junto com a Alma, pertence à Alma Jeep aqui em Rio Preto. Ricardo Legate, você que é o homem tão conhecido aqui na nossa São José do Rio Preto e região com uma marca tão tradicional, com uma revenda tão séria, agora traz uma novidade pra gente. O que é essa novidade e qual é a origem da BID? Bom dia, muito obrigado. Bom dia, é isso aí. Bom dia a todos, Carlão, Cláudio, o Alisson, meu parceiro. Primeiro, é um prazer estar aqui, enorme, né? É uma experiência pra gente fantástica participar disso aqui, num programa desse ao vivo com vocês. Parabenizar a Rádio pelos nove anos, dos nove anos da Rádio, oito, nós fizemos bastante coisa, passamos bastante história pra contar, nós falamos bastante aqui com muita gente, comunicamos muita coisa boa e amanhã já aproveitando é Dia dos Pais, parabéns aos pais já antecipados. E assim, voltando pra tua pergunta, a BID é uma indústria que a gente vai ver falar bastante dela, como você falou, porque ela traz uma proposta de zero emissão, é um carro diferente, é um carro que ele é produzido pensando nessa cadeia de não poluente. Então, assim, se você pensar num conceito hoje do que a gente tá e pra onde a gente precisa ir, tem bastante coisa que a gente precisa mudar, que a gente precisa ir se adequando, né? Tem que pensar, né? Tem que pensar. Nós estamos passando por uma transição, né? Dessa parte, eu acho que de combustível, pro elétrico, pro híbrido. Então, a BID, ela é uma fábrica chinesa de automóveis. O grupo Alma foi nomeado com seis concessionárias, BID, e começa a operação em Rio Preto. Lógico, a gente tem uma história com o Rio Preto muito bacana, tem um vínculo com o Rio Preto muito bacana, quando nós abrimos a Jeep aqui em Rio Preto. Então, assim, a gente vai trazer uma proposta realmente diferente de automóvel. Se você quiser, até pra entender um pouco mais, porque o nosso tempo não é tão grande, a gente tem que reduzir o que a gente precisa comunicar, entra lá no BID, é BYD. O que significa BYD? É Build Your Dreams. Ou seja, construa os seus sonhos. Construa os seus sonhos. Você vai entender um pouco mais do que é essa marca, né? Ela está em 50 países, ela produz a bateria Blade. A bateria Blade, eu também não conhecia, a gente não vivencia tudo isso desse mundo do carro elétrico, né? É porque é um universo até novo diante de tudo que a gente conhece hoje em automóvel, né? Exatamente. Então, eu tive que fazer uma imersão nesse mundo realmente, pra poder passar mais informações pra vocês. E tem uma coisa interessante, que em pouco tempo, o mercado também do elétrico e também do híbrido, ele avançou bastante coisa. Então, hoje a bateria Blade, que é produzida pela BYD, ela é uma bateria super segura, ela é lítio, ferro e fosfato. Isso é importante, a gente que está entrando agora nesse mundo saber. O que que quer dizer isso? Lítio, ferro e fosfato. Ela é uma bateria que ela tem, são células, são camadas, e ela não tem, ela não sofre tanto com caloria. Ela tem uma autonomia, uma capacidade de carga muito boa. Segurança é o principal ponto. Tem duas matérias interessantes. Tudo a gente recorre à internet, né? Ao Google, não adianta, a gente... Faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do dia a dia. Você acaba aprendendo que você não sabe, é uma dúvida. Então, eu vi lá um vídeo da bateria NCM, que ela é níquel, cobalto e manganês. E a de lítio, ferro e fosfato, que é a Blade da BYD. E tem uma diferença enorme. No caso de perfuração, é um teste severo que eles fazem. A bateria de níquel, cobalto e manganês, ela tem um risco de explosão enorme. Por mais segura que seja, a Blade ainda está na frente. Então, a BYD produz a bateria Blade. Ela está em toda a linha de veículos da BYD. E ela é uma bateria super segura. Então, você pesquisa lá para você até comparar. Segurança, durabilidade e confiabilidade também. Confiabilidade, autonomia. Ela tem uma autonomia enorme e é uma questão de segurança. Você pôr a sua família no carro, você saber que você tem uma garantia de 8 anos numa bateria e 5 anos num veículo. E a BYD não produz só automóveis, tá gente? É uma cadeia. Ela produz ônibus elétricos, caminhão elétrico, fotovoltaica, aquelas células de placas fotovoltaicas. A BYD é produtora. E skill hold. Skill hold é o monotrilho. Então, eles têm uma cadeia verde que a gente fica pensando que é o futuro, né? É esse o caminho. E o interessante que você falou aí, Ricardo, é que eles dominam de ponta a ponta toda a cadeia, né? Ou seja, eles produzem não só o carro, mas também os componentes, desenvolveram essa tecnologia de bateria. Eu acho que é muito importante, você disse, a confiabilidade e segurança, né? Porque a gente sabe que essa nova tecnologia é muito mais segura. Em caso, por exemplo, de uma avaria, de um sinistro, que é comum hoje. A gente, quem tem carro, sabe os riscos que a gente corre, né, Alisson? Sim. E não importa o veículo. Então, mesmo diante de riscos que são aceitáveis no nosso dia a dia, a BYD traz essa proposta, essa tecnologia numa bateria principalmente segura. Exatamente, tem uma preocupação com o meio ambiente, né? Porque você produz um veículo que ele não emite poluente, né? Não é poluente e assim, ele tem menos fluidos, por exemplo. Então, um motor elétrico, um rotor elétrico, ele funciona à base da bateria, quer dizer, parte da bateria. Então, você tem menos fluido, você vai ter uma preocupação maior, você vai fazer a sua parte também com o meio ambiente. É uma coisa super, super bacana. Agora, depois não, Carlos, eu me tirei. Ricardo, depois você vai contar pra gente, pra conhecer esses carros aqui em Rio Preto, como é que o ouvinte, o interessado vai fazer. E eu tenho aqui aquele áudio daquele vídeo que você mostrou pra gente, posso soltar aqui? Pode. Não, não é um sonho. O futuro já começou. E o motor dessa revolução é elétrico. Chegou ao Brasil a maior fabricante de veículos de energia limpa do mundo, BYD. Para recarregar a sua vida com novas possibilidades. E a maior eficiência energética de carros erguem no país. Porque são os sonhos que movem o mundo. O futuro só é imprevisível pra quem não sabe como chegar lá. BYD. Construa seus sonhos. Eu acho que essa frase, né? O futuro só é imprevisível pra quem não sabe como chegar lá. Então, se você sabe como chegar lá, se você tem aí a sua meta, visão, clareza, né? Então, acho que o nome na marca, BYD, ela sintetiza tudo isso, né? Sim. O imprevisível, quando você faz o hoje, né? E aí a gente volta naquela questão que a gente sempre falou aqui na rádio, com muita liberdade em toda a gravação que a gente fez, toda a participação ao vivo. E tudo na vida da gente tem um propósito, né? Isso aqui é um propósito que nós estamos vivendo hoje. Se a gente combinasse pra fazer tudo isso aqui, né, Carlão? Quanto tempo nós estamos combinando? Eu fiquei nove meses afastado da operação da Alma Jeep. E, nossa, a gente tem história demais pra contar juntos e até distantes, né? A gente tem muita história pra contar. A gente teria que ter sei lá quantos programas, então... Mas, ó, mas o Ricardo vai ter tempo de contar essa história. Daqui a pouquinho você vai falar com o Alisson sobre a RAM. Mas a novidade que o Ricardo vai estar toda semana aqui com a gente agora... É verdade! E ele vai estar aqui falando sobre carro. Eu tenho até a abertura oficial aqui. Vamos ouvir? Vamos ver! Vamos, vamos ver! CBN Autoesporte, com Ricardo Legate. Bom, eu fico muito feliz de saber que essa parceria vai se estender ainda mais. E a gente vai ter agora um dia, um horário... Às quartas-feiras, três da tarde, ele não vai fugir. Com o nosso ouvinte, poder ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse mundo que a gente está começando a mergulhar, né? Eu sei que a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas a BID, ela traz no mercado modelos muito interessantes, eu tenho acompanhado. Um eu não sabia realmente muito sobre ele, eu fui pesquisar, que seria o de entrada, que é o Dolphin, que ele é 100% elétrico e é um carro que muita gente, quando pensa num carro elétrico, pensa num carrinho pequenininho, compacto, aquele carro diminuto, aquele carro que vai te levar ao mercado e volta, vai fazer... Não! É um carro que, olha, pelas dimensões dele, absurdamente... Ele é do tamanho de carro que a gente vê, é combustão. Exatamente, é uma proposta de um carro que ele tem uma autonomia registrada, né? Pela PBV, que regula essa autonomia de 294 quilômetros, mas a mídia já está falando em 350, em 400 quilômetros, com uma carga de 100%. E outra vantagem, esse carro você carrega ele em 30 minutos, você chega a 80% da carga, né? Ou seja, se você para para almoçar, você almoça ali, bate um papo, você já sai com o carro, já sai com o carro. E esse carro que você falou, o tamanho dele, para você ter uma ideia, o entre-eixo dele é o tamanho de um Corolla, num carro hatch, num carro compacto, entendeu? Então, assim, é uma proposta para uso urbano, para uso no dia a dia, ele é... Nós fizemos a conta, custa 11 centavos o quilômetro com uma carga de bateria. Então, precisa fazer conta. Exatamente. A gente, quando vai comprar um carro, a gente tem que levar em conta a nossa necessidade, certo? Para que ele vai ser usado, para que ele vai ser utilizado, o quanto ele vai te custar, o custo-benefício, a segurança, tecnologia, tudo isso tem que ser levado em conta. Ah, não é porque o carro tem um bom preço. Um bom preço não significa absolutamente nada, né? Tem que observar todo o conjunto da obra. É uma garantia de 5 anos no veículo, 8 anos de garantia na bateria. A bateria com 8 anos e o veículo com 5. E o Carlão falou um negócio de onde a gente vai atender. Aquela loja de seminovos do lado da Alma Jeep, ela vai passar para frente ali do lado do Giga, para o pessoal se situar. Então, as duas lojas, na verdade, nós vamos ter três lojas em obra. A Alma Jeep está trocando a fachada. A Alma Seminovos vai para frente ali do lado do Giga. É um prédio enorme. Nós vamos montar os seminovos ali. E a BYD vai ser do lado da Alma Jeep, parede com parede. Então, assim, agora nós vamos atender. Nós estamos com um stand lá no shopping em Guatemi. Já tem modelo lá da BYD disponível para a pessoa ver? Tem. Tem um song lá, já na frente do Santa Terezinha, entre o Santa Terezinha e o Madeiro. Nós temos um TAM, que é um SUV magnífico de sete lugares, com 530 cavalos. Um carro, assim, espetacular. E nós temos um Yuan, que é o 100% elétrico. É, eu acho que eu fico vendo. Eu estou tendo a oportunidade de ver as imagens aqui no nosso monitor. E vocês terão a oportunidade de ver essas imagens depois. Essa entrevista estará disponível no nosso canal no YouTube. Então, você vai poder assistir também On Demand. Aí, o que você tiver curiosidade, vai poder acompanhar. Mas, a gente estava falando agora há pouco de confiabilidade, de custo-benefício, de segurança, de tudo isso. Eu acho que o Grupo Alma hoje tem, ele traz para o consumidor, para o cliente, todas as marcas que traduzem isso. Essa confiabilidade, essa segurança, custo-benefício, a seriedade em se fazer negócio. Por que eu estou falando tudo isso num programa de agronegócio, meu Deus? Porque o produtor rural, quando ele vai comprar alguma coisa, seja uma ferramenta de trabalho, ou seja um carro de passeio, ou mesmo um veículo que ele usa aí para se locomover de forma mais rápida, ele precisa de tudo isso. E ele precisa buscar a melhor opção no mercado. E ele precisa buscar confiabilidade, segurança, não só no produto, mas também aonde ele está fazendo o negócio. Então, por isso que eu trouxe vocês aqui hoje, justamente para a gente levar para o nosso produtor rural tudo isso também. Porque ele busca inovação e qualidade também na sua atividade. Hoje as colheitadeiras têm muita tecnologia, os tratores, muito mais tecnologia do que muitos carros por aí. E a gente também precisa do quê? A gente precisa de uma ferramenta do campo robusta, que é capaz de levá-lo para passear, mas também é capaz de puxar um arado se precisar. Não é? Eu estou falando, Ricardo, e agora vou puxar um pouco a bola aqui para o Alisson, das RAM. Eu nunca vi um carro com tamanha robustez. Eu falo carro porque aquilo também serve para você passear. Robustez, conforto, tecnologia embarcada que eu nunca vi numa caminhonete na minha vida. Agora, R$ 2,5 mil agora, quer dizer que chegou aí para atender todo mundo, Alisson? Agora eu vou falar bom dia para você novamente. Bom dia, obrigado por estar aqui. Imagina, obrigado vocês. Bom dia novamente para todos. É isso aí, Cláudio. Chegou um lote aqui no Brasil agora de RAM 2.500 e aqui na ALMA também, né? Então nós estamos com uma... O povo estava carente, hein? Estava carente. Estava carente, todo mundo querendo a caminhonete e não tinha, né? Não tinha para quem queria. E agora a gente tem uma... Chegou um lote bacana para nós aqui. Então esse é um ponto até que eu gostaria de tocar aqui com todos os ouvintes para vir até a ALMA, para poder... Eu tenho aqui a pronta entrega, vários modelos, várias cores, condições sensacionais, especialíssimas. Então assim, gostei de convidá-los para ir até a ALMA e ver de perto essa caminhonete. Teve algumas alterações nela, mas não impactantes, mas que vão chamar a atenção, entendeu? Olha, gente, a gente está falando de um sucesso de vendas, que é a RAM 2.500, que está com um lote muito interessante aqui, direto em São José do Rio Preto, a sua pronta entrega, condições especiais e você tem de quais modelos? Ela tem dois modelos, né? Isso. Tem a LARME e a Night Edition, né? Perfeito. Você tem as duas lá? Tem as duas lá, tá? E tem bastante cor, tem bastante opções, né? Então a gente, uma coisa até importante também, um plano importantíssimo para o produtor rural, até que está nos ouvindo, é um plano sazonal, parcelas semestrais, então é bem bacana. Ele pode ajustar de acordo com a sua, uma colheita. Com a colheita, é isso daí, entendeu? Com o recebimento dele, que ele tem lá, diferenciado, né? Com o recebimento programado. Isso. E a gente também, a gente encaixa isso para ele lá na ALMA, com esses planos sazonais. Para vocês terem uma ideia, a RAN, ela se tornou aí líder de mercados logo que chegou no Brasil, dentro do segmento dela. É uma caminhonete, gente, que além de toda a segurança, conforto e tecnologia embarcada, ela é uma ferramenta de trabalho fundamental para aquele que tem uma propriedade, seja na atividade da pecuária, na agricultura, não importa. Ela é, além de tudo, uma ferramenta de trabalho. E ela trouxe esse conceito americano, né? Porque o americano usa, põe para atorar mesmo. É isso aí. Não tem medo de usar, não. E ela aguenta a pancada. A pancada que eu falo, assim, aguenta aquela lida pesada no dia a dia, que muitas caminhonetes não conseguem suportar, né? Ou seja, peso, ou seja, tração. Isso. E tudo isso. Claudio, isso é uma verdade, uma realidade. O Ricardo também é a prova disso. Nós já fizemos vários treinamentos dirigindo essa caminhonete. No extremo. No extremo. Nós subimos um King uma vez nela com quarenta e poucos graus de inclinação, subindo e descendo. Fizemos teste em autódromo. Então é um carro, lógico, ela é voltada, voltada, como você falou. Ela tem um apelo, né? Eu acho que assim, eu ouvi uma vez uma frase, que a Ram, ela separava as picapes de Ram. Olha que loucura, né? Uma loucura. Ram é uma coisa, a picape é outra. Então a Ram... Mas se tornou um sinônimo, uma categoria a par. É isso aí, porque ela tem um apelo forte de robustez, realmente, com uma mecânica maravilhosa, um Cummings, um motor renomado. E outra coisa, segurança embarcada com uma tecnologia embarcada que você só via em carro de... Um sedã de luxo, um carro... Então ela reuniu tudo isso aí. Então você tem segurança para viajar com a tua família. Ela tem uma proposta de capacidade de carga para quem... Por exemplo, o ramo segmento de cavalo. Todo mundo tem uma Ram, porque puxa um trailer lá com quatro, cinco, seis toneladas. E aqui vai uma informação, muita gente está puxando o trailer fora da lei, viu gente? Está colocando aí, se a polícia parar, segura mesmo, porque para puxar um trailer tem que ser uma ranca, capacidade de tração... Frenagem. Frenagem. Não é só andar para frente, não. Não. Tem que parar também. E não andar também mamado, né? Exatamente. Segurança de rodovia, isso é importantíssimo. É, a gente fala isso, gente. Sempre que for dirigir, dirija com responsabilidade. Se beber, não dirije de forma alguma. Pega, peça para alguém ser o motorista da vez, sabe? Nada é mais importante do que voltar. Não importa a viagem que você faça. Voltar é muito mais gostoso voltar para casa ao encontro da família. E com consciência no trânsito, calma, tranquilidade, sem estresse. Mas, sabe, não estrague o seu dia por causa de um movimento errado que o vizinho ao lado fez. Deixa ele seguir, né, em frente. Veja o seguinte, não estrague o seu dia por quem, às vezes, está com o dia já estragado. São 9 horas e 33 minutos. Estamos de volta com o Campo Aberto, especial de sábado. E eu gostaria muito de estender esse nosso bate-papo aqui para falar dessas novidades. BID, RAM 2500, que está disponível lá na Alma Jeep. E se você quiser conhecer toda essa nova tecnologia chegando agora em São José do Rio Preto, gente, dá uma passadinha lá no Shopping Iguatemi, lá do lado da Santa Terezinha, ali o Madeiro. Tem uma unidade lá para você olhar, tocar, sentir. E tem também, terá brevemente também, aqui na Alma Jeep, ao lado, ali onde é o Semi Novos hoje, você vai encontrar ali um showroom ultramoderno, né, para oferecer aí, para você poder conhecer toda essa nova tecnologia. E também, claro, que você sabe que ali no showroom da Jeep e da RAM, ali, você vai encontrar sempre uma novidade, sempre um atendimento carinhoso, sabe, um bom café, um bom bate-papo e excelente oportunidade de negócio. Então, eu queria agradecer ao Ricardo, ao Alisson, a presença aqui hoje. Muito obrigado. E a gente pode marcar aqui uma próxima oportunidade para a gente bater mais uma próxima. É isso aí, nós que agradecemos, Fagundes da CBN. O cabelo está bonito, barba bem feita. Não é, Carlos, não dá para deixar. Mas, olha, brincadeira à parte, a gente queria agradecer demais. Quem quiser tomar um café com a gente, a gente está à disposição. A Alma está à disposição, a Jeep, a BID. E já vamos nos comprometer agora, ao vivo, aqui no ar. Na inauguração da nova concessionária, já que está tudo junto com a Jeep, é o Grupo Alma, a gente está de alma e coração, que é o que a gente disse. É isso aí. Nós vamos transmitir esse programa ao vivo de lá, na manhã do primeiro sábado que você tiver. Com certeza, é um prazer. Eu vou transmitir ao vivo de lá. Eu vou colocar até o meu chapéu, hein? Tomar aquele café bacana. Vou levar o meu chapéu direito para lá, mano. Nós vamos fazer essa história com a BID e a Alma, eu e o Alisson, a gente tem esse propósito, o Carlão também, o Cláudio. Então, nós vamos seguir com ele em frente. É um prazer voltar para Rio Preto, né? É um prazer estar com vocês de novo, né, Carlão? Porque isso aqui é um propósito a cumprir, e nós vamos cumprir. E nós vamos fazer assim, ó. Na coluna CBN Autosport, com Ricardo Legate, se ele furar, eu corro atrás do Alisson. Corre no Alisson. E pode se preparar. Vamos lá, João. Vamos lá. E pode se preparar. Eu acho que eu vou mudar a vinheta. Vai ser com o Ricardo Legate e Alisson Chagas. Pode. E hoje, quanta coisa, se você contrata um bom segurança, pode ficar lá. É isso aí. E pode... Volta ali para segurar os meninos. E pode contar que nós vamos trazer muita coisa bacana, coisa verdadeira, como a gente sempre foi com o público nosso e da CBN. Eu acho que, antes de mais nada, a gente não busca comprar carro. A gente busca, primeiro, relacionamento, oportunidade de negócio, ela vem depois. Mas um bom relacionamento, confiança, eu acho que esse é o propósito da vida, né? Isso aí. O negócio é consequência daquilo que a gente planta. É a base nossa. É a base nossa. Pessoal, muito obrigado. Olha, que vocês passem um domingo maravilhoso ao lado da família de vocês. Amém. 36.